Meus amigos, o jornalista Paulo Figueiredo trouxe à tona uma revelação bombástica que promete sacudir o cenário político. Generais vieram a público, expondo fatos chocantes e esclarecendo situações que estavam envoltas em mistério. Essas declarações podem transformar completamente a percepção da realidade política no Brasil. Antes de começarmos, quero pedir a sua ajuda para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você. Eu estou afirmando que era consenso no alto comando do Exército. Que a condução da eleição tinha sido feita de forma... E eu afirmo porque eu confio e sei quem são as minhas fontes. A discussão, e ela existia, era sobre... Então todo mundo olhou essa situação, essa situação que todo mundo sabia o que estava acontecendo, não sabia a profundidade. Essa a gente sabe hoje. Depois das ordens ilegais do Alexandre divulgadas nos Twitter Files, depois da Vaza Toga, a gente sabe um pouco da profundidade, mas já sabia que estava errado. E todo mundo buscava uma solução. Vocês acham que não? E o que os diálogos mostram são pessoas buscando soluções. Soluções é um judiciário que deu um golpe e usurpou a autoridade dos demais poderes. E eu vou falar isso? Você pode me botar debaixo de tortura, se eu não falar, as pedras vão falar. Porque é a verdade. Vocês deram um golpe. E houve uma crise entre poderes. E o que a Constituição Brasileira diz no artigo 142? Ora, que quem garante os poderes constitucionais que estavam sendo usurpados são as Forças Armadas. As Forças Armadas que tinham, por sua vez, tentado avaliar qual era a segurança das urnas. E foram impedidas. O relatório das Forças Armadas disse que eles não conseguiram fazer o trabalho e não tiveram acesso para conseguir fazer o trabalho. Ainda assim, enxergaram as vulnerabilidades e deram sugestões para o Alexandre. Que, igual um maluco esquizofrênico, virou e falou assim Ah, obrigado por não dizer que não houve fraude. Aí, os três comandantes das Forças, os comandantes das três Forças, reforçaram que não tinham dito que não tinha havido fraude, reafirmaram as vulnerabilidades, e fizeram um pedido de urgência para que o Alexandre reavaliasse os três comandantes de cada uma das Forças. Isso era golpe? Para o Batista, da Aeronáutica, era golpista? O Freire Gomes, do Exército, era golpista? Os dois assinaram a carta. E por que não estão em inquérito? Por que não estão em inquérito? Por que a Almirante Garninha foi o único dos três que foi incluído? Agora, eu vou dizer para vocês, para as quase 19 mil pessoas que estamos assistindo aqui, era consenso, eu estou afirmando, que era consenso no alto comando do Exército, que a condução da eleição tinha sido feita de forma cagada. Alexandre, pergunta para o Tomás se não é verdade. A discussão, e eu afirmo porque eu confio e sei quem são as minhas fontes, a discussão, e ela existia, era sobre o que fazer diante da condução de merda, Alexandre, que você fez nas eleições de 2022. Essa que a esquerda aplaude, dizendo que você salvou a democracia, e é claro, porque eles ganharam, porque você deu o poder a quem eles queriam. E eu dei o nome dos generais que defendiam que nada deveria ser feito. Entre eles, esse bosta que hoje comanda o Exército. E aí entra o segredo de toda essa discussão. Porque o segredo de toda essa discussão está nos truques semânticos. E, pô, vocês me desculpem. De linguagem, vocês têm que comer muito feijão com arroz para poder chegar no meu nível. Vocês me desculpem, não tem nenhuma arrogância nisso, mas eu vivo disso. Então, quando eu vejo uma palavra ser ressignificada e martelada incessantemente na cabeça do público, eu sei o que está acontecendo. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer? Que, ao questionar um serviço público, ou as urnas, as urnas eletrônicas, a segurança, isso passa a ser, em vez de questionamento de um serviço público, como eu disse, que é o que é, isso passa a ser criado um chavão que não tem significado por si próprio, mas ele soa criminoso, embora não tenha respaldo no Código Penal. Então, em vez de questionar serviço público do TSE, a expressão é substituída por espalhar narrativas falsas. criticar agente público, a palavra crítica é simplesmente substituída por ataques. Mas que caralho de ataques? Primeiro lugar, que bosta de general é esse que não consegue ouvir uma... Ai, palavras machucam! Ai, meu Deus! Isso me lembra um outro general do Exército, esse eu respeito, mas que fez uma notinha, quando eu dei o nome do general, dizendo que os militares precisavam de paz para tomar as suas decisões. Eu falava, porra, mas militar que só consegue tomar decisão em tempos de paz? Tem alguma coisa errada! Mas, discutir mecanismo legal de resposta ao abuso de poder, eles ressignificam como golpe de Estado. Narrativas golpistas. É tudo jargão, chavão. É simples. Toda vez que você lê espalhar narrativas falsas, você bota-se em risca. Cadê aquela caneta desesquerdizadora que tinha? Espalhar narrativas falsas, você bota assim, risca vermelha e bota assim, questionar o serviço público do TSE. Ataques a instituições ou ataques a agentes públicos, você bota assim, críticas a servidores públicos. quando você lê golpe, você risca e bota assim, busca de alternativas ao abuso de poder. E a prova do que eu estou falando são esses alvos divulgados pelo Fantástico. Porque é um tiro no pé a divulgação desses áudios. Eles mostram a postura de um Bolsonaro que não apoiavam pedidos que vinham, por exemplo, desse general Mário Fernandes e outros. Mesmo que esses pedidos não fossem legais ou ilegais, Bolsonaro simplesmente não atendeu. Então o que estão criminalizando? A discussão do que fazer. Então se tem um problema, você está sendo sequestrado e você pode sequer discutir o que fazer. E aí os caras usam uma mudança semântica, esse truque semântico, para te convencer que teve um crime. E claro que houve uma série, como eu sempre disse, eu reportei isso no ar. É só você olhar todos os pingos nos is estão lá, no histórico. Claro que houve uma série de discussões com o alto comando. Dentro do alto comando, fora do alto comando, pelo presidente Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. E você tem dois grandes problemas nessas discussões. E tinha dois grandes problemas nessa discussão. O primeiro deles é que não há uma definição clara do que podia ser feito. E eu chamava a atenção disso no ar. Eu tive várias discussões com o Gerson. Convoca o Conselho da República ou não, ou faz não sei o que. A Constituição diz o seguinte, que as Forças Armadas garantem a lei e a ordem nos poderes constitucionais. mas ela não explica os mecanismos para essa garantia. Não explicam como que você implementa essa garantia. Porque esse troço é algo que acompanha o texto constitucional desde a primeira Constituição que o Brasil teve. Não é uma coisa da Constituição de 88. Está lá desde a primeira Constituição da República. Só saiu durante o governo Vargas. Só que, apesar de estar desde então, nunca foi utilizado. então você não tem precedente legal. Bom, quando você não tem precedente, e eu tenho uma tese sobre isso, porque se chega a esse caso, você já ouve uma ruptura institucional e um dia a gente pode falar sobre isso, mas não tendo precedente, o que você faz? Você precisa de grandes juristas para discutir o que pode ser feito dentro da lei. porque fora da lei você não precisa de jurista. Ora, o Ives Gandra Martins ninguém pode questionar a capacidade do doutor Ives Gandra. Ele escreveu um artigo onde ele dá a seguinte interpretação do artigo 142 da Constituição. Vou ler aqui o que diz o doutor Ives Gandra Martins, não é o Paulo Figueiredo. Quem sou eu? Mas ele diz o seguinte, cabe as Forças Armadas assegurarem a lei e a ordem sempre que, por iniciativa de qualquer poder constituído, ou seja, por iniciativa dos poderes executivos, legislativos ou judiciários, forem chamados a intervir. Nesse caso, as Forças Armadas são convocadas para garantir a lei e a ordem, não para rompê-las, já que o risco de ruptura provém da ação de pessoas ou entidades preocupadas em desestabilizar o Estado. É interessante notar que o título que cuida dos três poderes é denominado Organização dos Poderes, mas na Carta da República o título que cuida das Forças Armadas é denominado da defesa do Estado e das instituições democráticas. Vale dizer que se os poderes deixarem de ser harmônicos e independentes e colocarem em risco a democracia com invasões de competência uns dos outros, para sustar tais invasões, um dos poderes atingidos pode solicitar a intervenção apenas para sustar a invasão e para mais nada. Diz o doutor Ivisgandro Martins. Mas o problema é que essa discussão ela passou a ser criminalizada pelo Alexandre. Crime de discussão do que fazer. É óbvio que isso é criminalização de pensamento. Criminalização da mera discussão do que fazer dentro da lei. E é por isso que é tão importante quando a gente fala de intercrímenes quando a gente fala que a lei não pune cogitação nem planejamento e só pune ação. E eu vi uma... E essas coisas me deixam enervado. Uma doutora na CNN Brasil dizendo não no caso da abolição do Estado de Direito a lei pune a tentativa. Eu falo sim doutora mas ainda assim não pune cogitação nem planejamento. Tentativa significa que você entrou na fase de execução. E qual foi a ação de execução aqui, meu Deus? Isso porque o que me traz é o segundo problema que é o fato de que desculpem mas o presidente Bolsonaro nunca se cercou destes grandes juristas. Lembram daquele pedido que ele fez? Ele fez um pedido de impeachment apresentou um pedido de impeachment ao Alexandre acho que em 2021 ou 2020 acho que em 2021 depois vieram me falar que aquele pedido juro parecer ter sido feito eu não sei eu vou ofender aqui o advogado que fez mas é só profissionalmente acho que foi uma pessoa bem intencionada mas assim era uma coisa de menino do quarto período de direito e aí me disseram que o Bolsonaro tinha conhecido o cara dentro de uma motossiata ser toscão é virtuoso quando é a respeito da simplicidade de você não ser um cara cheio de pompos você ser conectado com o povo mas ações sofisticadas exigem mecanismos sofisticados pessoas de conhecimento sofisticado pensamento sofisticado então doutor Ivis Gambra advogado da motossiata quais eram as credenciais contrasta isso com o pedido do impeachment da Dilma Miguel Reales Júnior Janaína Pascoal até o Zé Eduardo Cardoso que era o AGU da Dilma evocou o grande jurista o doutor Tomás Turbando grande doutor Tomás Turbando